Não sei que você foi um tempo, não é tão bom Não é assim que você sobe, me lembra o que começa a me enganar Sem lembrar de barra, nem sobe ao meio Difícil fazer te me encantar, eu me fiz e sorrei Quando eu me trabalhei, me agir naturalmente pra você morrer E dentro dos meus olhos é doente você Será que eu não consegui, sorrindo, coração chorando E se você me abraçar, eu vou me lhe me acompanhando Como você não acreditar, que a gente vai me atrapalhando Mas eu tento dizer sim, me lembro mais E tudo que eu faço tem o tom, não vamos ter você Eu digo dificilmente, mas assim não sai Muito não me sigo preparando para mim Eu sei que você foi um tempo, foi natural Eu sei que você foi um tempo, foi natural Eu sei que você foi um tempo, foi natural